As três pessoas serão da lei de trânsito. E outra coisa, nós não estamos discutindo aqui, meu caro Dássio Rabelho, permita registrar, que o cara vai julgar um recurso se ele tem razão ou não. É a lei, é o Código de Trânsito que diz sim. Ele estacionar em local irregular, se ele avançar sinal, se ele parar em cima de um picho de pedestre, se ele ultrapassar a velocidade, se ele ultrapassar uma lombada eletrônica acima do nível permitido, ele vai ser multado. É contra fatos concretos. O que essa junta de recursos vai julgar? Não é subjetivamente e efetivamente o trabalho que essa junta vai trabalhar, o que ela pensa, o que ela acha ou não. Ela vai ser até a questão... Primeiro, vereador, me permite, essas três pessoas da JARI vão ter que ter na cabeça o Código de Trânsito brasileiro. Vão ter que ser dadas para conhecer o Código de Trânsito. Porque todas as multas e recursos são de acordo com o Código de Trânsito. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e falar no tempo da Vossa Excelência, e a Vossa Excelência vai falar. Não, o meu é muito bom, Jô. Meu, 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 eu vou dar uma parte depois. Se Vossa Excelência quiser discutir, o Código. Se você quiser discutir, me abre, diga. Não, o que eu vou falar? Eu vou só lhe informar aqui uma coisa. Informa. Vossa Excelência, eu não sei se a Vossa Excelência leu na íntegra o que diz o artigo 4 do projeto de lei número 1, o inciso 5º, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Então, Vossa Excelência, isso aqui está dizendo que o projeto de lei não vai trabalhar com os inscritos, vai trabalhar em conjunto com a polícia de trânsito do Estado. Eles vão trabalhar em conjunto, Vossa Excelência. Está aqui no inciso 5º do artigo 4 do projeto de lei número 1. Você já lê, por favor? Não, eu já lê. Eu quero dizer, Vossa Excelência, como o senhor não entendeu o projeto, eu quero dizer, Vossa Excelência, como entendeu, me passe o seu conhecimento na hora que o Vossa Excelência vai o cismão para defender. O que nós estamos discutindo aqui não é mais, não é menos, do que a municipalização, a criação de uma autarquia, onde o próprio município, sequer, sequer, o prefeito teve a consideração de discutir. O comandante da policialidade chegou agora, chegou agora, a poucos dias, o prefeito estava viajando há 15 dias. não discutiram com os policiais de trânsito, com a equipe de trânsito, não discutiram com a sociedade, ninguém sabia. Ninguém sabia. Esse projeto hoje nós recebemos, porque a Cê-tubeira foi aqui. E não dava para discutir no final de semana? Ninguém discutiu esse projeto. A exaustão, eu recebi hoje, porque os gabinetes não estão funcionando por conta da reforma, mas nós recebemos hoje, Vossa Excelência sabe, que ninguém tinha conhecimento, o projeto que chega de um artigo tal, cura para outro, dez artigos depois, Vossa Excelência está aqui, emendando esse projeto, que já nasceu com uma ferida enorme, que é deixar aqueles que não têm compromisso com as pessoas, porque quem vai pagar isso aqui são as pessoas mais humildes. Ou vocês estão esperando que um secretário da Prefeitura seja abordado no trânsito e que seja multado. Não me façam de idiotas. Eu não sou idiota. Ou vão me dizer que os apadrinhados não serão beneficiados por isso aqui? Aonde? Só tem cargo de confiança? Não tem ainda. Sequer vislumbra. Porque quando se grima a lei dessa, já se vislumbra o concurso público. Caruaru fez a lei e o edital com dois dias. O edital, porque já nasceu, já foi discutido, foram seis meses de discussão, onde estavam lá os representantes dos carros de lotação, os representantes dos taxistas, os mototaxistas, os vereadores de oposição, de situação. Todo mundo se envolveu. É uma criação de uma coisa nova que as pessoas não vão saber. Só isso. E que em 25 vagas de concurso público, o prefeito disse que, de imediato, vai colocar funcionários da Prefeitura até que se faça um projeto. Até que se tenha... Se ele se faça um concurso público. Está aqui no projeto. Está aqui no projeto. Uma questão de urgência e urgentíssima para se criar e não fazer um concurso, tanta gente precisando de emprego, tanta gente capacitada, tanta gente estudante que tem condições de passar, de querer trabalhar, e que projeto é esse que tem que vir. Já nasce doente. Ora, onde é que está aqui dizendo que o edital, de convocação de edital para o concurso será no prazo de tantos dias? Por que não? Não tem não. Não tem não. Aqui não. Aqui tem um artigo. Está provando aqui, como se coloca o carro na frente dos gols, meu Deus. Está o carro na frente dos gols, vai criar concurso para um órgão que não existe. A discussão é interessante, ela se faz necessária. Agora eu peço a Vossa Excelência que conclua. Será que vai criar concurso para um órgão que não existe? Entendeu? É verdade, o senhor tem razão. A sua risada, irônica, representa realmente o seu pensamento. Porque, se nós estamos aqui discutindo que neste projeto deve-se dizer, eu não vou polemizar uma coisa que não dá resultado. Eu estou dizendo que ao criarmos esta lei, ela já nasce com um artigo dizendo será de tantos dias a apresentação do edital para concurso público. Qual o problema? Deixa a linha aberta aqui dizendo aqui que os cargos vão ser preenchidos com funcionários efetivos. Não se pode, o próprio Tribunal de Contas não aceita. O próprio Tribunal de Contas não aceita. Só se ingressa no órgão público, não se pode mudar de função, não se pode tirar de função o funcionário da Prefeitura para fazer parte de um conselho, assumir um cargo que está sendo criado com um parecer que não tem o parecer jurídico, não tem o parecer jurídico nesse projeto e que eu faço um apelo aqui. Eu faço um apelo. Eu entrarei na próxima semana, daqui a oito dias ou quando o prefeito chegar, que ele sancionar a lei que eu sei que automaticamente será encaminhado, mas eu faço um apelo. As pessoas de Arco Verde terão a obrigação de procurar saber que a partir do momento que é aprovada essa lei e que o prefeito sanciona, essa lei vai passar a ser cumprida. E que eu estou pedindo que ao invés de dezoito cargos que se criem o que for, mas que se criem mais cargos até para concurso público, porque isso vai começar agora a Arco Verde é um bairro de Caruaru. Caruaru tem trezentos e cinquenta mil habitantes. Arco Verde tem sessenta. É o bairro de Caruaru. Nós estamos criando dezoito cargos de confiança e Caruaru, seis vezes maior de Arco Verde, criou dezoito e lá vinte e nove. Então é isso que eu estou dizendo. Mas, fica aí a responsabilidade. O amanhã, vou terminar, vinte e nove, para explicar sobre esses cargos. Eu quero dizer que esses dezoito cargos de confiança e mais os vinte e nove que o prefeito disse aqui que serão, de imediato vai utilizar pessoas do quadro efetivo que não pode, ninguém pode ser desviado em função, é o Tribunal de Contas que diz, não sou eu que criou. Então, que passe nesse momento a registrar que nós somos nós somos aqui simples vereadores, estamos aqui vereadores por mais um ano e pouco, mas a sociedade tem o direito, o direito, aliás, elas têm o dever de procurar saber se nós estamos hoje certo, o amanhã vai dizer. O amanhã só quem pode dizer é Deus, mas que tudo passa, passa tudo pela vida, só quem é eterno é Deus. Então, que passe dessa gestão, que passe para outra gestão, que venham outras autarquias, mas que sejam autarquias sérias, decentes e discutidas com o povo, discutidas com a sociedade. Não é possível um projeto de lei chegar no dia de hoje, sexta-feira, para cá, dias úteis, dois dias úteis, para se discutir sem um parecer jurídico, técnico, poderiam ter mandado um parecer técnico até para enganar. Porque da maneira que está, não convence e não vai convencer e a própria justiça vai dizer amanhã se esse projeto deveria ser votado de urgência, urgentíssima. Muito obrigada.